Olá pessoal, eu sou o Rafael Oliveira e esse é o TST+. Aqui eu vou te contar as principais decisões das turmas do TST no mês de abril. Vem comigo! E olha essa história. O filho de um bancário nasceu com atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, tratada com um remédio conhecido como o medicamento mais caro do mundo. Só pra ter uma ideia, ele é avaliado em mais ou menos 6 milhões de reais. O bancário então procurou a Justiça do Trabalho pra pedir que o plano de saúde da empresa comprasse o remédio. O caso chegou ao TST. Mas, antes de ser avaliado pelos ministros, a empresa desistiu da ação contra a condenação e concordou em comprar o remédio. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correia, celebrou o desfecho do caso. Fiação exposta, ausência de extintor de incêndio e cargo horário de 17 horas de trabalho por dia. Essa era a situação de três homens e uma mulher que foram resgatados de uma oficina de confecção de roupas em São Paulo. Todos eram bolivianos e moravam no local. Pra piorar, ainda tinha um bebê em fase de amamentação. A primeira turma do TST manteve a condenação da empresa ao pagamento de 100 mil reais a título de danos extra patrimoniais. E a gente encerra com uma decisão da terceira turma que condenou uma empresa ao pagamento em dobro do período de afastamento de um motorista. Ele foi dispensado depois de ajuizar a reclamação trabalhista reivindicando o pagamento de horas extras. Para o colegiado, a dispensa foi uma retaliação contra o exercício regular de acesso à justiça. E o TST mais fica por aqui. Pra ficar por dentro de tudo que acontece na justiça do trabalho, é só acessar o nosso site e seguir o TST nas redes sociais. Curte e compartilha. Valeu, abraço e tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho